A denúncia anônima de que haveria uma residência na Rua das Andirobas, no bairro Flor do Pequi 1, que estaria sendo usada para o tráfico de drogas e também haveria arma no local. A equipe deslocou, checou a ocorrência e de fato confirmou que havia muita droga no local e uma arma de fogo municiada e também dinheiro em notas trocadas, cerca de mais de R$ 1.400 em notas trocadas. Um revólver calibre .38 municiado e bastante porções de maconha e pasta base de cocaína que foram apreendidas na posse de duas mulheres e três homens, todos os adultos maiores de idade, que irão responder para o tráfico de drogas e também pela posse irregular da arma de fogo. Uma das mulheres estava com uma criança de 4 anos de idade que utilizou essa criança como abrigo para esconder as drogas que estavam com ela. O conselho tutelar foi acionado por conta da criança e todos serão autuados em flagrante. Foi uma prisão muito importante de combate a esse tipo de crime que tanto assola a nossa sociedade, que é o tráfico de drogas. E não acarreta só a venda de drogas, mas também outros crimes decorrentes da prática do tráfico, que seriam os roubos, os furtos, a receptação de objetos por conta do tráfico. Então é uma prisão muito importante e ressalta que a DERF vem combatendo com um trabalho muito árduo de combate ao tráfico de drogas e também as organizações criminosas que tentam se estabelecer no município, mas que não conseguem. extended. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver.